E aí galera, aqui é o Daro, trazendo pra você mais um vídeo dessa vez aqui com Verizon que é um action RPG com temática de vampiros à la Castlevania e você pode farmar as coisas, olha que da hora você pode craftar, construir seu castelo, pelo que eu vi aqui, tá bem legal o jogo só precisa entender ainda o joguinho e tal e coisas aqui no mapa eu montei um castelo aqui deu uma marcada ali pra poder ir aí você pode ajustar aqui ó, você segura o botão direito do mouse e você mexe aqui dá pra usar o controle também aí aparecem ali as teclas que você pode usar, ele muda o menu olha que legal, eu cliquei com o mouse e teclado e ele já muda o menu pra então vocês conseguem ver aí a dinâmica dos dois modos e olha o carinho do desenvolvedor a fazer as duas interfaces, coisinha bonita, bem feita mesmo então vamos seguir aqui o caminho ó, tem ossos aqui que precisa pra craftar as coisas aproveitar que tá a noite, a noite você pode andar de boas porque você é um vampiro né então deixa eu tentar fugir um pouco tenta recuperar minha vida aqui mano eu acho que é o control e aqui ó, mas não tem ó dos meus veículos eu me rejuveno acho que ele foi embora, foi vamos conseguir nosso caminho aqui né tô com pouca vida acho que o lugar que eu fiz o castelo ali não é muito bom sair daqui e sobe esse caminho aqui ficou bem legal esse esquema aqui de do traçado do caminho aí você não se perde né ó, tem uma aranha ali metade da vida eu morri pra ela já é bem aqui onde eu preciso ir ó coloquei o coração no meu castelo aqui essa árvore aqui é foda ela mata eu faço sim ela vai acabar voltando pra lá ela vai acabar voltando pra lá ela já voltou já deixa eu ver se eu consigo ir pra lá só que pelo outro lado vamos ver se vai rolar ainda não tenho, não matei muitos bichos então acho que eu não tenho como me regenerar ainda subindo aqui é o castelo, não é não? uma cuidado aqui meu parece de tudo aqui ali onde eu morri ó pegar tudo boa eu preciso construir piso simples fundação do castelo piso simples não conseguiu colocar aqui eu consigo preciso colocar é onde eu não consigo eu tenho que destruir beleza o que mais que eu consigo colocar aqui paredes parede com porta né é isso boa vou dar uma cercada aqui só pra eu poder ter um lugar pra ficar né vou fazer por enquanto aqui aqui vou fazer uma porta também e cadê? 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 parede não vai rolar colocar parede neles não aqui eu tenho que quebrar talvez pra poder arrumar não vai rolar será que é isso? fundação continuar quebrando aqui ó vai ficar bonito vai ficar enviando ername bloqueado por ambiente ainda tem mais coisas aqui Ah, é o Heim. Essa árvore tá sumindo e caiu, e caiu. Vamos ver se a gente consegue agora. Foi. Aqui ainda tá bloqueado. Aqui foi. Aqui ainda tá bloqueado. Vamos ver se a gente consegue destruir mais coisa. Então retorna. Ah, boa. Vamos fazer mais parede. Agora a gente certa aqui. Ah, beleza. Vamos fazer o que eu quero aqui. Aqui eu vou colocar um portão. Aqui é a porta. Boa. Como é que eu destruí isso aqui? Não. Girar. Não. Não dá pra... Não sei como destrói. Aqui tá aqui, ó. Desmontar espaço. Boa. Desmontado. Agora eu vou colocar mais um portão aqui só pra fechar. Beleza. O que mais que eu posso fazer aqui? Paredes e profundação. Produção. Ah, precisava do caixão pra dormir, né? O que e o E rotaciona. Coloca ele aqui, ó. É boa. Braseiro de névoa. Prazer, né? Não conheço. Pra que que serve? Coloca ele aqui no canto aqui, ó. Um bom pra armazenar as coisas. Meio de carne. Beleza. Sol está nascendo. Segure para dormir. Beleza. Espaço para despertar. Mas ainda tá sol. Tô dormindo, tô dormindo, tô dormindo. Praseiro de névoa. Como é que eu tampo? Acho que eu vou habilitar depois, eu não tenho teto ainda. O que é aquilo ali, mano? Eu estou dormindo uma vez mais. Braseiro de névoa. esse espaço aceita ossos o que o Brasileiro de Névoa faz? o Lodge faz Névoa, mas ah, ele não deixa que o sol me destrua, é isso? vamos ver as coisas aqui fabricação aí aqui eu posso fazer o bálsamo de pragas sangue, atributos não no B aqui ele fala o que é cada coisa então aqui consome ossos para gerar uma névoa densa que bloqueia o sol em uma área pequena, então beleza então de dia quando tiver para morrer eu posso usar isso aqui isso aqui é muito bom coração do castelo posso atualizar o coração do castelo armazenamento fabricação produção ah, eu preciso de tábua refino ah, serraria aqui ó colocar ela aqui perto de onde eu doimo não né mano aqui no canto tá bom aqui mais ou menos ah, aqui tem um vai atrapalhar meu portão que de hora ali acho que aqui tá bom ó defino área de cultivo área de cultivo exterior cultiva área de cultivo sementes tem que ser lá fora né tem que ser lá fora né vou colocar aqui ó boa aí aqui o que eu faço tem que correr por causa do sol fechar boa vou aqui na serraria vou fazer um pouco de tábua né eu não tenho essa não tenho não tenho cadê? não tem madeira posso mandar pra cá ah, tá madeira o que mais que eu posso mandar pra cá? é, eu acho que não tenho nada aqui dá pra colocar ali além da madeira guardar algumas coisas aqui no baú que eu não sei ó fibra vegetal pedra pele regular papel coração ali ó pólen bálsamo uma pomada recupera 15% olha tinha esse item nem sabia beleza beleza coração do castelo colocar mais aqui nossa tá muito louco já hein tô esperando anoitecer aqui pra eu poder sair o que mais que eu posso fazer o que mais que eu posso fazer a área de cultivo tá, vamos tentar pegar coisa aqui deixa eu ver aqui é aqui não é nenhuma porta acho que é melhor não abrir aqui não hein tá perigoso ali pegar madeira aqui tá mudando o dia pra noite madeira, fibra confio a cerraria a bancada simples ah, não tem a bancada ainda realmente o nível de equipamento fabricado tem, não tem a bancada não tem a bancada ela madeira tá, limpada aqui né se eu consigo colocar fabricação castelo fundação aí consigo colocar mais aqui beleza, vamos aumentando aqui enquanto a gente limpa a área aqui agora o que eu preciso fazer lá produção fabricação bancada simples eu preciso de tábua, né, que eu tava fabricando lá e o pele regular pele regular aqui no baú só que eu vou ver qual que era aqui mesmo aqui tá desse lado beleza, vou aqui na... aí, tem umas tábuas aqui ver se vai dar pra conseguir a bancada simples simples dá tá bom aqui aí, ó, na bancada dá pra conseguir muita coisa, ó legal, olha usar armadura diferente umas coisinhas diferentes bom, pessoal esse aí é uma introdução aí do Verizon espero que vocês tenham gostado e se quiserem mais vídeos aí do Verizon me dá uma... um alô aí e talvez eu faça um servidor dedicado desse jogo aí pra quem quiser jogar e é nóis valeu fui e aí